Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês. Hoje nós temos Dr. Caio César Gazin, oftalmologista, especialista em glaucoma. Então hoje nós temos ele e temos mais uma matéria bem interessante. Fique ligado conosco, porque aqui nós temos muitas novidades. Eu vou para o apoio cultural em nome de Cooperativa Cicrede, quem coopera cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Piquiria BCD Paraná, São Paulo. Orfita Vita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama, no Paraná. Eu vou e volto já. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, então já estou com o doutor Caio César Gazin. Ele é oftalmologista, especialista em glaucoma e já veio perguntas para ele. Isso que eu acho bacana de vocês, meus telespectadores. É quando vocês veem uma matéria da Tamires, vocês fazem comentários, vocês fazem perguntas, vocês deixam o joinha de vocês, vocês curtem. E eu fico muito agradecida. Eu com o doutor Augusto já estaremos completando 18 anos de trabalho. Eu enviando mensagem do doutor Augusto. Então uma parceria que deu super certo. 18 anos de parceria, gente. Olha, não são 18 meses, nem 18 dias, hein? Muito bacana mesmo. Deu muito certo. E veio perguntas já para o doutor Caio. Eu observei que as pessoas que são acometidas pelo glaucoma ou tem alguém na família, eles ficam muito preocupados. Porque glaucoma é uma situação nada agradável, com certeza, né? Mas o doutor Caio está aqui para responder tudo isso para a gente. Tudo bem, doutor Caio? Tudo certo, Tamires. Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado por esse espaço. Mas é muito bom ter você por aqui, doutor Caio. Como as pessoas depositam confiança e carinho em vocês, profissionais. Tanto você, como o doutor Augusto, doutor Paulo. Então, é isso. E nós ficamos felizes também. Doutor, vem uma seguinte pergunta para você. Doutor Caio, o meu pai tem glaucoma. Eu posso ter também isso hereditário? Sim. O glaucoma tem um forte componente familiar, tá? Não é uma sina, né? Não é como se fosse a cor da pele, o cabelo, que tem um fator hereditário bem definido, né? O seu filho vai ter provavelmente uma cor da pele, um cabelo muito parecido com o seu. O glaucoma não funciona exatamente dessa forma, né? Ele é multigênico. São muitos genes que existem dentro do glaucoma. E nem todos ainda foram descobertos. Então, seu pai pode ter e você não ter. Ou você pode ser a primeira pessoa da família a ter ou a descobrir, né? Existem casos de glaucoma muito leve, né? Que às vezes a pessoa passa despercebido. Então, não necessariamente, mas tem um forte componente familiar. Eu diria que quem tem alguém na família com glaucoma, principalmente parentes próximos, deve ficar atento, ter uma atenção redobrada, né? Verdade. Até para falar na atenção redobrada, nós temos uma pergunta aqui que vai quase responder o que você ia falar, doutor. Para fazer acompanhamento, né? O portador do glaucoma, ele tem que fazer com frequência? Sim, com muita frequência, né? Eu sempre falo que a gente seleciona os pacientes por caixinhas, né? Baseados nos grandes estudos, a gente faz os exames iniciais. E conforme o resultado dos exames iniciais, da pressão do olho, do resultado do tamanho do nervo óptico, do resultado da espessura da córnea. E se tem algum ou não defeito em campo visual, ou defeito numa tomografia de coerência óptica, a gente coloca ele em caixinhas, né? De alta propensão, alta suspensão e baixa suspensão. E daí, baseado nisso, a gente vai definir com qual frequência, né? Então, dependendo se tem exames muito alterados, às vezes a gente repete os exames em 3, em 6 meses, para ver se realmente confirma aquele exame, né? Porque isso é uma coisa bem interessante de saber sobre o glaucoma, né? Que ele não é uma doença como se fosse uma infecção que dá o resultado positivo e negativo da presença da bactéria. É lógico que um caso mais avançado do glaucoma é meio óbvio que você olha, né? Identifica ele e define o tratamento e tudo. Agora, alguns casos iniciais podem ser um pouquinho mais difíceis do diagnóstico, né? Mesmo porque o diagnóstico tem um peso, né? Usar colírio, um tratamento que pode ter efeito colateral. Então, a gente diz assim que no começo, os pacientes ficam muito ansiosos pelo resultado daqueles exames. Mas o resultado em si é como se fosse uma fotografia. Nem sempre no começo a fotografia tem muito efeito. O que a gente precisa é de muitas fotografias para ver o filme. Porque quando a gente olha o filme, a doença se apresenta de forma muito mais clara. Como se fosse uma sede. Exatamente. Por isso que é importante vir fazer os exames, mas não necessariamente ter ansiedade no resultado, naquele diagnóstico, naquele momento. E sim uma confiança na caminhada, né? Eu sempre falo que é uma caminhada. A suspeita de glaucoma é uma amizade com o paciente que vai ir para o resto da vida. E eu falo que é importante não correr também, né? Porque se corre, cansa. Tem que andar. Porque tem que chegar até o final da caminhada junto, né? Verdade. Mas, doutor, é bem frequente aí o oftalmologista, então? Quem é o portador do glaucoma? Ah, sim. Daí, dependendo dos casos, como eu disse, a gente vai espaçando, né? Eu sempre recomendo vir pelo menos uma vez por ano ao oftalmologista, mas não necessariamente a gente precisa investigar com todos aqueles exames, que pode ser um pouco caro, às vezes, né? Dependendo do paciente. Todo ano. Pode ser que a gente investigue a cada dois anos. Mas que precise passar pelo menos uma consulta de rotina por ano para dar aquela olhada mais geral no caso. Ver pelo menos a pressão do olho é interessante. Viu, gente? Olha só que dicas importantes do doutor Caio, né? Tem que ver a pressão intraocular com frequência e qual que é a pressão normal do olho? A pressão normal do olho é uma coisa que não é bem definida, assim, né? A gente tem livro lá, a pressão normal vai até 21 milímetros de mercúrio, mas não necessariamente é isso. A gente do glaucoma, a gente tem um pouco mais de ponderação nesse caso, porque a pressão ocular, ela é influenciada, né? Hoje em dia a gente sabe que ela é muito influenciada pela espessura da córnea. Então, o exame de espessura da córnea, a gente leva muito em consideração para dizer se a pressão ocular é normal ou não. Porque o mais importante é a pressão ocular normal para o paciente. Por isso é uma individualização de caso a caso. Não existe uma regrinha de bolo que dá para procurar na internet, em site de internet, colocar lá e saber o resultado, né? Seria muito fácil, porque a gente já teria todos os casos revelados, né? Todos os casos prontos. Prontos e com solução. É, mas não é. A gente tem que uma ponderação. Existem tabelas que dizem para cada espessura de córnea o quanto ponderar, mas mesmo essas tabelas eu não acredito que são muito acuradas. Dependendo da referência, você tem uma tabela diferente. Então, a gente usa mais como uma percepção mesmo. Com o passar do tempo, a gente vai vendo como é que os pacientes reagem a cada pressão. Então, tem que ir ao seu oftalmologista e ver qual é a melhor pressão para você. Tem pacientes com pressão de 25 e que ficam muito bem. E tem pacientes com pressão de 14 e que não estão muito bem. Verdade. Doutora, o senhor falando isso aí, eu já tive dor de cabeça forte. Eu vou falar por mim e com certeza você que está aí nos assistindo, vocês vão se identificar também. Às vezes a gente tem uma dor de cabeça tão forte que o fundo do olho dói, né? Que você aperta, dói, mano. Parece que se você apertar muito, parece que ele vai explodir, né? Isso que acontece, já é um indício de que você deve ver a sua pressão ocular ou não? A dor de cabeça e doer o olho é normal. Olha, temos que dividir isso, né? Existem pessoas que têm aumento da pressão de forma aguda, né? O importante é saber que o glaucoma dói o olho só quando tem aumento de pressão de forma aguda. Muitas pessoas têm pressões altíssimas no olho e não têm dor. Porque quando sobe de forma crônica, que são a maioria dos casos, não causa dor. As dores atrás do olho são causadas por diversos fatores. Falta do uso de óculos, né? Principalmente no fim do dia, aquela dor ali pelas seis da tarde, que respeita o dia que você está mais cansado do trabalho, da escola. Ou seja, geralmente de domingo nunca tem dor de cabeça. Geralmente essa dor de cabeça, né? Mais cansada, mais olhinho fechadinho, a gente chama de astenopia, né? É uma dor de cabeça relacionada ao esforço visual. Diferente da dor de cabeça do glaucoma. A dor de cabeça do glaucoma também, né? Quando sobe de forma aguda, eu geralmente falo que é mais no fim do dia, né? Quando escurece. Porque geralmente é o caso de glaucoma de ângulo fechado. E o ângulo geralmente se fecha no fim do dia. A dor de cabeça do glaucoma é uma dor de cabeça geralmente unilateral, do olho que radia para a metade da cabeça, dá muita sensibilidade à luz e a luz fica distorcida à visão, né? Quando a pressão sobe, você vê algumas distorções visuais, né? Mas isso se confunde totalmente com uma enxaqueca, que pode dar exatamente os mesmos sintomas. Estresse também. Estresse. Mas a dor de cabeça tensional é um pouquinho diferente, né? A gente pode conversar com o neurologista para ele trazer toda essa parte, mas a enxaqueca dá sintomas muito parecidos. O que a gente tem que cuidar é de aferir a pressão. Teve dor de cabeça um dia, no outro dia não melhorou, às vezes procurar o neurologista ou procurar direto o oftalmologista e já tentar identificar se pode ter um aumento da pressão do olho. A dor de cabeça do glaucoma é muito séria porque é uma corrida contra o tempo. 24, 48 horas com dor de cabeça devido ao glaucoma pode ser já evoluir para a cegueira, né? Por causa que geralmente as pressões são muito altas quando dói a cabeça. Não dói a cabeça com pressões meio altas, só com pressões muito altas. Acho que é isso, consegui explicar, surgirem dúvidas. Ele explica muito bem. Eu gosto muito de conversar com você, sério. Qual o risco de cegueira do implante de prótese antiglaucomatosa? O que é isso, doutor? Então, na verdade, a gente tem o implante antiglaucomatoso, a gente chama de tubo. Tem os tubos valvulados e os tubos não valvulados. Na verdade, ele faz um desvio de líquido de dentro do olho para o lado de fora do olho. O risco de cegueira nesses implantes depende de diversos fatores. Eu acho que o primeiro passo em colocar aqui é que glaucoma é uma causa de cegueira importante, né? É a maior causa de cegueira irreversível do mundo. E que as pessoas vão para a cirurgia de glaucoma, muitas vezes, porque estão em estágios terminais da doença. Então, muitas vezes, a cegueira decorrente da cirurgia de glaucoma tem muito mais a ver com uma doença em estágio terminal do que necessariamente com um procedimento cirúrgico. Lógico que quando a gente está no procedimento cirúrgico, a gente aumenta a pressão dentro do olho durante o procedimento cirúrgico em muitas vezes. E para algumas pessoas, esse aumento de pressão pode ser terminal, pode ser fulminante. Por isso, o importante diagnóstico precoce, né? E, inclusive, indicação cirúrgica, muitas vezes, é precoce, né? Viu que nada está resolvendo e que a doença está progredindo? Muitas vezes, fazer a cirurgia, né? Às vezes, o paciente fica muito inseguro de fazer e deixa só para quando está em um estágio muito terminal. Então, nós, profissionais do glaucoma, temos essas questões da cegueira durante a cirurgia muito mais vezes relacionado com a gravidade daquele paciente do que necessariamente com o procedimento cirúrgico em si. Mas existem complicações, né? É um procedimento cirúrgico bem invasivo, né? É uma válvula grande que fica, né? Um tubo grande, um prato de drenagem grande no olho. Abre-se bastante da conjuntiva. Então, é uma cirurgia um pouco mais agressiva. Mas, geralmente, os casos de cegueira estão muito mais relacionados com a doença do que com o procedimento cirúrgico. Puxa vida! É isso aí! Doutor, quero agradecer carinhosamente. Eu que agradeço. Muito bom ter o doutor Caio agora no programa também. Ele, doutor Augusto, doutor Paulo, né? Quando ele tiver um tempinho na agenda. Mas, é muito importante todas as explicações que os especialistas dão pra gente na área da oftalmologia. Então, deixa o seu recadinho aí pro pessoal que está te acompanhando. Sim. É importante a gente ter esse espaço pra falar sobre glaucoma, né? Hoje em dia, com tanta tecnologia, a gente ainda tem muitos pacientes ficando cegos por glaucoma, né? É muito importante que você vá ao oftalmologista, veja se você tem algum sinal de que possa surgir uma suspeita de glaucoma, né? Muitas vezes a gente acaba falando, olha, sua pressão está no limite. A gente não precisa investigar esse caso, mas às vezes é um sinal de alerta, né? A minha pressão está no limite. Será que eu não coloco no meu celular, né? Um lembrete de voltar ao ano que vem, né? Não deixar esquecido 3, 4 anos. Que a gente sabe que às vezes o óculos dura bastante e ele fica lá, né? No nosso rosto por muito mais tempo do que deveria, né? Então, é importante às vezes você saber do seu oftalmologista se você tem algum sinal de alarme pra que você possa colocar na agenda, né? Se programar pra que não falte todo ano, ou às vezes ir duas vezes por ano. Isso tudo só vai saber indo consultar. Infelizmente, a gente está diante de uma doença muito plural, né? É uma doença com muitos tipos e muitas apresentações dentro de cada tipo. Não dá pra achar que você vai ter um sintoma pra ir procurar ajuda. E é verdade. Aí ficou a dica, gente. Super importante pra todos nós, né? Eu vou ficando por aqui com o Dr. Caio. Acho que na próxima já temos aí o Dr. Augusto também. Então, eles estarão aí revezando e cada um deixando o seu recado pra vocês. Ó Vita Vita, o Hospital Oftalmológico da cidade de Humarama, no Paraná. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já porque nós temos mais uma matéria com vocês. Você sabia que com apenas R$ 100, você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000 por semana, R$ 0,5 milhão em outubro e R$ 1 milhão em dezembro. Com apenas R$ 100, você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Isso mesmo. Vem com a gente. A nossa culinária de hoje é simplesmente espetacular. É sequinhos de fubá com amido de milho, sem glúteos e sem lactose. E eu tenho certeza que vocês vão aprovar. Eu já coloquei aqui três ovos inteiros. Eu vou colocar uma xícara normal de chá escassa de açúcar. Eu não gosto das coisas muito doces. Eu acho que nós temos que maneirar um pouquinho, né? Então, aqui tem ovos e o açúcar. Óleo. Se você tiver um óleo de boa qualidade, você usa. Quer fazer com margarina? Faça. Aqui é sem glúteos e sem lactose. Bem que tem margarina sem glúteos e sem lactose e também tem a vegetal, né? Eu vou colocar uma xícara, a mesma xícara que eu estou usando de açúcar, né? Na medida, eu estou usando de farinha de milho. Aqui é mão na massa, viu, gente? Aqui nós vamos... É um biscoitinho que eu falo assim, ele é meio farelento pra você fazer. Ele é chatinho de fazer, mas vale a pena, ok? Ele fica bem amarelinho. Então, mexe bem. Um pouquinho, só uma colherinha pequenininha de fermento em pó. E agora, nós vamos colocando amido, amido de milho, devagarinho, tá? Se você ficar sujo de amido, não tem problema. Tá tudo certo. Eu já liguei o forno. Porque tem que estar assim os dez minutinhos ligado, né? Então, é isso. Agora, é mão na massa e preparar ela pra pôr em cima da bancada e esticar ela, ok? Já coloquei um pouquinho de amido de milho aqui em cima. Nada você vai usar de trigo, tá bom? Nada. Aqui é assim. Aí, aqui, é amassar bem. E a luva geralmente fura. Mas, não tem problema. Troca de luva. E se é você que está fazendo pra você também, se quiser fazer, né? Sem luva. Sem problema nenhum. Então, você coloca a massa, pega uma parte dela, coloca amido, coloca amido por cima dela e vamos abrindo. Ó, você vai passando a mão assim, você sente que está grossinha a massa. A massa não pode ser muito grossa, tá? Olha que massa bonita que fica. E com jeitinho, você vai fazendo seus biscoitinhos. Você viu como ela quebra bem fácil a massa? Por quê? Porque não tem liga, né? Isso aqui vamos tirar fora, porque... Quebrou. E vamos usar outro cortador. Isso aqui é muito bom pras crianças fazerem, viu? A tarde, né? Já vou voltar do colégio. Ai, que bonitinho que fica. É delicadinho até pra você pegar em cima da mesa, viu? Porque quebra bem fácil. Aqui está. Agora eu vou colocar pra assar e mostro pra vocês prontinho. Vamos ver como é que fica? Ficou pronto o biscoitinho. Ó, tem que ficar assim, viu gente? Gente, o coraçãozinho, ele ficou mais escurinho, porque ele é mais fino. Então, quanto mais fininho você fizer o biscoito, mais crocante ele fica. Ele fica um biscoitinho super levinho, bem gostoso mesmo. Agora esse aqui ficou, porque ele ficou bem crocante, ele ficou mais escurinho porque a massa é mais fina. Tá? O coração ficou mais fininho. Biscoito concluído. Concluído não, estou assando outros. Mas está aqui pra mostrar pra vocês o quanto esses biscoitinhos são maravilhosos e deliciosos. Eu vou quebrar um pra vocês, pra vocês verem o quanto que ele fica sequinho. Tá bom? O segredinho é não fazer o biscoito grosso. Então, aqui eu vou quebrar pra vocês. Ó. E ele fica... Ele fica maravilhoso. Deixa eu colocar aqui dentro do meu pratinho. Pra... Ó, meu cafezinho com leite aqui. Vamos quebrar um aqui, um pequenininho. Ó. Gente... Hum... 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 Cafézinho com leite. Ele fica crocante, delicioso. E eu não coloco muito açúcar, viu? E façam para os seus familiares e para os amigos. E eles vão agradecer, porque fica uma delícia. Música Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. E a qualquer momento nós voltaremos com muito mais informações pra vocês dentro do programa da Tamir. E não esqueçam. Eu tenho meu canal no YouTube já há muitos anos. Entre lá, curta o nosso trabalho, se inscreva. E curta o trabalho, as entrevistas que a gente faz com o Dr. Augusto, com o Dr. Paulo. E agora com o Dr. Caio César Gazin. Ele que é oftalmologista e também especialista em glaucoma. Então curta o nosso trabalho. Deixe o seu recadinho por lá. Que eu vou captando tudo. E vou trazendo para os profissionais estarem respondendo pra vocês. Beijos e abraços. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau.